A Palavra de Vida Eterna Do Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37 Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galiléia, atravessando a região da Decápole, trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão, Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, em seguida colocou os dedos em seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele, olhando para o céu, suspirou, é fatá, quer dizer, abre-te imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam Muito impressionados diziam, ele tem feito bem todas as coisas Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar Caríssimo irmão, caríssima irmã, curar um surdo, curar um mudo No Evangelho isto aponta para o significado do gesto curativo de Jesus Aprender a ouvir a palavra, aprender a proclamar a fé e espalhar a boa notícia do Evangelho É fatá, abre-te O rito do batismo pode ter um gesto muito simpático Quando a gente encosta a mão no ouvido da criança que está sendo batizada Senhor Jesus que fez os surdos ouvirem, depois na boca e os mudos falarem Te conceda que logo possas ouvir a sua palavra e professar a fé para louvor e glória de Deus Pai Recordemos-nos, nós que já crescemos, mas fomos batizados Recordemos-nos de que ele nos abriu os ouvidos e por isso Viver a palavra hoje é apurar o nosso ouvido para prestar atenção em sua palavra E depois, professar a fé para louvor e glória de Deus Pai É o nosso jeito de colocar em prática a palavra no dia de hoje É palavra de vida eterna O que é isso? Música Música Legenda por Sônia Ruberti